A minha história de amor começou, ela acabava, a minha história de amor, Ficou lindo, baixinho, baixinho. Amor, a primeira vista é ser a hora que ama você, te amo, amo você. Amor, a primeira vista é ser a hora que ama você, te amo, amo você. É só me chamar, me chama, me chama, me chama, me chama, me chama. É pra você, velho, se guardou pra mim, meu fardo de mel, minha flor. Só pra vocês bem alto. Sou louco. Se casaram? Deus abençoe. Vinte anos? Caramba. Parabéns. Eu sou seu dom. Veja na ponta enquanto isso. Ficamos assim, minha fã. Eu sou louco. Sou louco por você até o fim. Sempre. Me vai esgarar. Cada que é sana. Eu sou seu dom. Você é meu refrão. Você é meu refrão. Fiquemos aí no swing. Vai. E a minha, a minha história já não começou. Era a cara do pau. Entendeu? Eu sou meu amor. Amor, a primeira vista é ser a hora que ama você. Eu me acachudei. Me beija, me beija. Me beija. Me fala pra mim, meu irmão. Me fala pra mim, meu irmão. Me fala pra mim, meu irmão. Me faz enxergar, me ajudei. Camarote. Diga aí. O seu corpo vai para o som de calor. É só me chamar, ajuda você. Me chamar, ajuda você. Amor, a primeira vista é ser a hora que ama você. É pra você ver se guarda pra mim, meu irmão. Me fala que é, minha flor. É chazinha. Eu sou louco. Amor, a primeira vista é ser a hora que ama você. Amor, a primeira vista é ser a hora que ama você. Amor, a primeira vista é ser a hora que ama você. Quando eu me venho, eu quero ver você. Aqui. É. É. Amor, a primeira vista é ser a hora que ama você. Amor, a primeira vista é ser a hora que ama você. Amor, a segunda vista é ser a hora que ama você. Amor, a segunda vista é ser a hora que ama você. Tudo ótico. E não, e não, pois assim E não E não, pois assim